Quem aí tá animada pras festas de São João? Gente, eu não preciso nem dizer que eu tô animada, que eu trouxe até um chapéu aqui, né, minha gente? Mas, então, eu adoro os looks de São João, amo as comidas, adoro. Chamou pra festinha Junina, Julina, Agostina, qualquer Ina, eu tô lá, gente, porque eu adoro uma festa de São João. Já falei, né, algumas vezes aqui no vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês algumas opções de looks pra vocês se inspirarem com as peças que eu tenho no guarda-roupa, né? Tem dicas muito bacanas aqui pra vocês, vou compartilhar tudo certinho, todos os links das peças disponíveis eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E durante o vídeo também vai passando aí, conforme eu for mostrando os looks, eu já deixo no cantinho de onde é cada peça. Então, fica de olho aí pra poder pegar aí de onde é cada pecinha, né, de onde é a peça que você gostou. E uma outra coisa que eu queria dizer é que não vai ter bolsas aqui, porque eu acho que todos os looks eu usaria com uma bolsinha de noite normal, uma bolsinha pequena, porque são looks pra festa de São João e é look para festa. Então, eu acho viável uma bolsa muito grande, não vou mudar muito aqui de bolsa. Então, todos os looks eu usaria ou uma bolsinha preta básica pra noite ou uma bolsinha off-white também básica pequena. Eu usaria só bolsas menores mesmo. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá! E para o primeiro look, gente, eu trouxe algo bem tradicional, que é a camisa xadrez, né, na flanela. Eu amei essa camisa, eu não sosseguei enquanto eu não comprei. Como eu queria, né, trazer conteúdos, inclusive, de São João aqui pro canal, eu peguei. Então, essa camisa aqui, ela é da CEA, da seção masculina, mas tem uma bem parecida na seção feminina. Eu vou deixar o link das duas aqui pra vocês no box, porque da masculina tinham poucas numerações. Então, eu vou deixar das duas aqui, tá? Pra se não tiver sua numeração, em uma tem na outra. E aí, gente, eu combinei com o quê? Com a minha camisetinha, que eu acho que todo vídeo de look aparece. É uma camiseta muito versátil. Estou estudando, inclusive, comprar mais uma, porque essa é uma peça que eu uso muito. É essa e a branca. Eu uso muito, muito, muito. Tenho outras cores dessa camisa, que é uma camiseta normal, né, de manga curta, só que ela é bem fechadinha, tá vendo? E, gente, dá pra fazer muita combinação. Eu fiz aqui a combinação com o look total black, tá? Coloquei um cintinho. Esse cinto também é da CEA. Total, é pretinho, num camorcinha. Uma calça, tipo de alfaiataria, né, num corte reto. Essa calça não tem, não tem uma indicação pra vocês, porque eu mandei fazer, tá? Quando eu boto aí sem marca, geralmente, que eu mandei fazer, ou de alguma lojinha, assim, de Feirão das Malhas. Essa daqui eu mandei fazer. Mas, enfim, gente, uma calça preta, botinha, um coturno aqui também, um coturno normal, porque essa minha bota é uma bota coturno, que ela tem salto, salto tratorado, maravilhosa, tá? Mas poderia ser um coturno normal, tradicional, tá? Ficaria lindo também. Enfim, eu fiz uma base toda preta e coloquei a camisa flanelada por cima. Eu amei demais esse look, gente. E com qualquer look que eu montar aqui hoje pra vocês, essa camisa vai muito bem, tá? Ai, gente, maravilhosa. E ela combina com várias peças aqui do meu guarda-roupa, é fácil de combinar. E também que não fica aquele vermelho e preto tradicional aí de São João. Eu gosto muito desse estilo aqui, mais diferente. Amei esse primeiro look e vamos para o próximo. Esse look agora é pra quem não quer investir numa camisa xadrez, porque acha que não vai usar durante o resto do ano, né? Eu super usaria a camisa tranquilamente em outras ocasiões. Mas, né, quem não quer muita camisa, acha muito caricato, quer algo diferente, gente? Pensa só isso aqui. Essa calça está um escândalo, gente. Essa calça é da minha irmã. A gente fez uma compra junto na CEA pra aproveitar o cupom progressivo. Inclusive, fica a dica aí pra vocês. E aí, essa calça chegou junto com as compras. E antes de dar pra ela, eu quis gravar esse vídeo pra vocês, aproveitar e colocar aqui no vídeo. E, cara, nem queria dar essa calça a ela, tá? Já queria roubar, porque ela é perfeita, perfeita. Com certeza, eu vou pedir emprestado. E é uma calça, gente, pra um look, assim, muito bacana. Você vai estar meio que caracterizado, né? Tem um quadriculado legal, mas vai estar super diferente. Lá na hora, pega um chapéu da decoração, tira uma foda. Vai ficar super bacana. Então, vai estar diferente. E vai estar também super elegante, super bacana, dentro da proposta da festa. E outra coisa também, é que essa calça vai tranquilamente pro dia-a-dia. Gente, pensa só. Quem trabalha num ambiente formal, colocar esse look com blazer por cima. Gente, coat, ficaria muito legal também. Eu coloquei pra combinar aqui uma botinha. Super usaria, sim, com botinha. Usaria também com mocassinho. Vocês já viram os mocassinho em tratorado? Ficaria muito legal se eu tivesse. Eu colocaria aqui também nesse look. Achei bem interessante. Mas, hoje, coloquei principalmente a bota, porque tá grande, né? A calça teria que mandar fazer banho, se fosse minha. E é isso. Mas, eu amei muito essa proposta de look. Me conta aí o que vocês acharam. Essa camisa, acabei de mostrar ela pra vocês. Aproveitei que tava com ela e montei esse look. Aí, botei um cintinho aqui também pra dar um acabamento. Gente, eu amei. Já falei pra vocês. Quero essa calça. A Lita já fixa mesmo que eu vou pegar emprestada. Próximo look, eu trouxe o quê? Com a saia de couro perfeita. Essa minha saia, ela tem os coraçõezinhos, né? Acho que tá mais pra lá. Tem que ajustar. Mas, ela tem esses botões de coração. Gente, são muito perfeitos. E eu amei, gente. Amei combinar com a blusinha. Então, coloquei ela toda fechadinha por dentro. Acho que ficou muito legal. Ficou muito a minha cara também. Usar a blusa bem fechadinha. Mas, dá pra usar aberta também. Se for um ambiente que esteja mais quente, né? Dá pra dobrar um pouco mais a manga. Deixar a camisa aberta. Mas, eu amei dessa forma. E aí, combinei o quê? Com uma meia calça e botinha. E vocês vão ver muito o look com a bota. Porque eu acho que combina muito com o São João. E é a única bota que eu tenho. Mas, aqui, eu super usaria também uma bota que tá super em alta agora. Tá super hypada. Que se chama Western. Tá super em alta esse tipo de bota. Vou deixar uma fotinha aí pra vocês. Esse tipo de bota aqui nesse look também ficaria muito legal. Uma toda pretinha nesse estilo. Combinaria super. Um coturno com salto baixo também, né? Rasteiro. Também ficaria legal. Mas, esse meu coturninho de salto alto também tá lindo. Essa minha botinha. Ou uma bota Chelsea também. Que tá super em alta. Ficaria linda. Do mesmo jeito. Eu amei, gente. Um tênis, um all-star aqui também ficaria super legal. Mas, eu amei essa proposta aí de look. E eu já tô doida pra usar essa proposta aqui em uma das festinhas juninas que eu tenho pra ir. Mais um look com peça xadrez. E dessa vez eu trouxe uma peça de alfaiataria maravilhosa. Que é o blazer. Que está super em alta. Se você ainda não se atentou. Dá uma... Presta bastante atenção aí. Que tudo que é loja tem agora. Um blazerzinho. Um blazerzinho xadrez. Ceia tem alguns. Rene. A Shein também tem várias peças legais, né? Nessa padronagem do xadrez. Esse meu blazer aqui, perfeito, gente. Eu amei. E tem muita cara, assim, de xadrez chiquérrimo, né? Tá um xadrez muito chique. Então, pra quem tem uma festa mais sofisticada. De repente, é uma festa junina com a galera da empresa. Ou na empresa. Ou quer um ambiente mais sofisticado. Esse look aqui é bem legal. Gostei muito. Mas, eu usaria também, né? Em outras ocasiões. Mesmo não sendo tão sofisticado. É lógico, gente. Que, sei lá. Juntou aí uns amigos. Vou ficar no terraço de um amigo. Não usaria. Porque eu acho que tá arrumado demais. Mas, cada um sabe de si, né, gente? Então, eu também não usaria. Achei esse look mega sofisticado. Muito bonito. Pra arrasar aí na festa da empresa, tá? Então, coloquei essa blusinha de tricô branca. Poderia ser também uma blusinha rosinha. Porque tem essa cor no blazer. Ficaria bem harmonioso o look. Poderia ser também num beijinho. Que também tem a cor no blazer. Ficaria legal. Mas, eu coloquei o branquinho aqui. Que é básico, tá? E aí, coloquei o shortinho de couro. A única coisa que eu não gostei no look foi isso aqui, tá? Porque eu acho que... Não gostei. Não curti. Aqui deveria ser liso. Pelo menos pra mim. Ó, gente. Como eu falei pra vocês. Curti muito mais. Porque não tem informação aqui. Tá liso. Acho que ficou muito legal. Ó. Dei um nozinho aqui. E botei pra dentro. Então, achei que dessa forma aqui ficou bem legal. Shortinho de couro. Pra mim, couro tem tudo a ver com São João. Looks, assim, caipiras. Eu acho bem legal. Caipira chique, né? É bem interessante. Curto muito. E aí, o blazer xadrez. Só que um xadrez chiquérrimo. Lindo. Maravilhoso. E uma outra coisa que eu gostei muito no look. É que o blazer termina basicamente onde o short termina também. Isso, gente. Não fica trazendo recortes pro look. Né? Porque, às vezes, o short é mais curto ou mais comprido. E aí, vai te recortando. E, principalmente, pra mim, né? Que sou baixinha. Esses recortes na perna não são legais. Visualmente, dão uma achatada. É algo, assim, que eu não posso usar de jeito nenhum. Não. Mas eu dou preferência a montar looks assim, ó. Fica muito mais harmonioso. Tá? E aí, no pé, gente. De novo. Quem? A minha botinha. Aqui, eu, com certeza, usaria essa daqui. Que eu acho que ficou bem mais sofisticado. Combinou com o look, com o blazer e tudo mais. Curti muito ela aqui. Na verdade, eu usaria ela em qualquer outro look que eu mostrei aqui pra vocês também. Mas, nos outros looks, eu acho que a botinha da moda ficaria bem legal. Mas, nesse aqui, já não. Nesse aqui, eu não colocaria a botinha da moda. Eu colocaria essa mesmo. Tá? É isso, gente. A próxima proposta, eu coloquei novamente a camisa, né? Quadriculada, xadrezinha. Pra vocês verem quanta proposta legal uma mesma camisa nos permite. Então, assim, eu também vou usar essa mesma camisa em outras formas. De outras formas, ou formas parecidas com aqui no vídeo. Na minha vida real. Eu tenho três festinhas de São João por aí, por enquanto. Eu adoro, já falei pra vocês. Então, eu já tenho três. E, assim, vou usar essa minha camisa com alguma proposta aqui do vídeo. Mas, vou tentar trazer também outras combinações. E vou compartilhar com vocês o Arrume-se Comigo lá pro Instagram. Então, toda vez que eu usar, eu vou fazer gravar Arrume-se Comigo lá pro Instagram. Pra vocês verem quanto é versátil. Então, já me acompanha lá. Que eu vou estar filmando sempre em tempo real. Pra vocês pegarem as inspirações. Mas, já adianta. Já vai comprando logo a camisa pra garantir a sua. Que realmente compensa. E é uma camisa que dá pra usar bastante. E, como eu falei pra vocês, eu super usaria esse look aqui no dia-a-dia. Não precisa ser só no São João, não. Tá? Então, coloquei aqui abertinha. Abri mais um pouquinho. Coloquei até aqui aquele meu sutiã de renda. Gente, eu amei também ter comprado esse sutiã. Porque dá pra trazer essa pegada sexa aí pros looks que eu tenho montado. Então, quem quiser, pode usar um sutiã mais bonitinho. Que como eu deixei a camisa mais aberta. Se aparecer o sutiã, é um sutiã bacana, né? Bonitinho. E aí, é um top, na verdade. Não é nem um sutiã. E aí, aqui, eu coloquei a camisa pra um lado só. Com um lado só pra dentro. Deixei um ladinho aqui pra fora do short. E o outro pra dentro. Fiz um truque. Porque eu já falei pra vocês que esse meu short clochar. Esse meu short, né? Esse efeito clochar. Tem esse fiozinho aqui pra prender. Aí, eu dei dois nozinhos. Coloquei pra dentro. E aí, ó. Coloquei a camisa. E escondeu. Tá vendo? Então, dei um truquezinho. Ficou bem legal. Coloquei também calça. Meia calça. E a botinha. Achei que ficou muito legal. Como eu falei pra vocês. Nesse look, inclusive. Aqui, eu gostaria de ter essa bota que está super em alta. Que é a Western. Super adoraria ter. Ficaria muito legal. Muito interessante nesse look. Bem característico, gente. Bem caipira. Muito legal. Ficaria show pra um lookzinho. Chegaria toda caracterizada na festinha junina. Me conta aí se vocês gostaram. Curti bastante essa proposta. Então, para o último look. Mas, no menos importante. Gostei muito. E é um look bem bacana. Assim, tipo, com peças básicas. Que eu tenho no guarda-roupa. Não são peças características de São João. Mas que junto ficou muito legal. Super usaria tranquilamente. Aqui, primeiro, eu coloquei esse blazer preto. Tem essa estampa quadriculada. Curti muito. Eu adoro esse blazer. Ele é muito bonito. Pena que eu não tenho mais link dele, gente. Porque é muito antigo. E da Marisa não tem mais link. Porém, vocês podem se inspirar. Porque essa padronagem aqui, eu acho que é mais fácil de achar. Tá? Então, é um blazerzinho. É meio blazer, meio parca. Porque tem esse detalhe aqui, tá? Bem legal. Eu adoro essa peça. Aí, coloquei a mesma blusinha branca. E aí, coloquei um shortinho jeans de lavagem clara. Gente, eu não sei porquê. Mas, quando eu penso em São João. Eu acho que o jeans que me remete. São jeans de lavagem clara. Acho que tem a ver mais com essa parte aí. Caipira, né? Esses lookzinhos assim. Então, como eu acho que tem tudo a ver. Toda vez que eu penso em jeans. Pra combinar com o look São João. É um jeans de lavagem clara. Então, coloquei esse shortinho aqui. E aí, nos pés, eu coloquei All Star. Porque eu achei que ficou bem diferente. Já que a gente tá de shortinho. Lookzinho básico. Aí, coloquei, né? Esse aqui. Eu achei que o All Star ficou... Conversou muito. Tem preto e branco também. Conversou muito com o restante do look. Então, eu curti muito essa última proposta aí. Fácil, né? De combinar. Fácil de usar as peças depois. No dia a dia também. Não tem nada aqui que é muito carecato. Que você olha e fala. São João. Na verdade, nenhum desses, né? A não ser a camisa xadrez. Mas, como eu falei pra vocês. Eu super usaria a camisa também em outras ocasiões. Curti muito todos os looks que eu compartilhei aqui. Que eu montei aqui com vocês. Me conta aqui embaixo. Quero muito saber qual foi o seu look favorito. Sempre gosto de saber. Sempre gosto desse feedback de vocês. Pra poder, né? Entender melhor do que vocês gostam. Se o gosto de vocês bate com o meu ou não. E também trazer looks. Baseados no meu gosto. Mas, baseados também no que vocês gostam de ver. Então, não deixe de comentar aqui qual foi o seu look favorito. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inspirem aí pra ir super estilosa nas festinhas de São João de vocês. Um beijo. E até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.